Meu Deus! A casa dele lá? Qual? Aqui, pela frente. A casa dele lá? Tem mira? Tem. Vou jogar a minha doida aqui. Vamos ficar acelerados? Ele dá safe não. Já não? Só por enquanto. Nossa pai, queria essa arma que você tá na mão. Então troca então. Vem cá. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tira o pet. Eu tenho uma comida, pode colocar aqui? Não precisa colocar água não, Pedro. Não? Não precisa colocar água não. Não precisa colocar água não. o carro o como a gente o o o o Percebido. Onde é safety? Obrigado. Não, pode ficar aí. Sai da janela. Bora. Não, pode ficar aí. Cadê você, Pedro? Ô, meu Deus do céu, pega o outro ladinho, mano. Nossa senhora, isso é burro pra caralho, hein? Isso é burro pra caralho, hein? Deixa eu ver se eles vêm comigo, você vai... Ô, toda a manhã vai jogar, tem que trocar as mãos, você sai correndo. Vou. Tô voltando aqui já, ué. Tá louco? Você vai correr não, Pedro. Tchau. 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 Não pula não Não entra ainda não Não Passa a sua aí Não, Pedro, tem gente demais pra lá, Pedro Olha, Pedro Não, mas já era Tem gente que já Vem, 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 vem Pessoal correndo Ele tá aqui embaixo Depois eu posso pegar Você que pegou a arma Hã? Tchau 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 E passou aqui já Tá bom, pra baixo Tchau 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 Descendo Você ouviu o pano que você? Meu! Já tem MP40 aqui Hum Hum Era que você teve vindo com o cara Você foi correndo o cara Nossa, foi isso Tô achando MP40 Já tô já Quero XM8 Vamos Lá Aqui tem MP78 Opa, 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 opa A qual é é Pedro? Não Pedro, não faz não mano Não, aí Não, eu quero colete, não sai fora Vai ser longe, Zé Deu um tiro só na cabeça Eu tinha que dar dois capos no cara ali Você pega e você vem e rouba o meu kill Bonitinho demais, né Né, Pedro Né, Pedro E você, Pedrinho? O que eu faço, Robano? Vai ir para a porta e cuidar a gente? Não, tu te fomos Não, tu te fomos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.